E aí pessoal, tô trazendo mais uma partida de Apex Legends pra vocês, dessa vez aqui mais uma partida do Diamante 1, eu tô quase chegando dessa vez agora no Messi pessoal, duas ou três partidas eu já consigo upar, então logo mais já vou tá pegando aí o rank máximo aqui no Apex, essa daqui seria uma das várias partidas que eu já postei no canal, quem ainda não acompanhou eu tô chegando desde o Diamante 3 até o Diamante 1 aqui, logo mais estamos chegando no Messi, então tem um monte de vídeo aí no canal que você pode tá acompanhando pessoal. É interessante que vocês vejam porque lá tá toda a sequência de partidas até eu chegar nesse rank. E nessa partida aqui pessoal, eu tô jogando junto com o JH, pra quem não sabe o JH faz parte da line da Nitrix aqui no Apex junto comigo, tá eu, o JH e o Teixaco que é um dos líderes da Nitrix, então vamos tá jogando competitivamente aqui, tô jogando junto com ele pra tá upando o rank aqui e ele tá jogando demais pessoal. O JH por enquanto não tem canal, não tem live, eu vi que vários de vocês perguntaram nos últimos vídeos, só que por enquanto não tá mostrando a gameplay dele pra você e mais logo mais ele vai conseguir trazer aqui um canal do YouTube ou fazer live pra vocês estarem assistindo. No entanto seria isso pessoal, não vou tá enrolando muito aqui, espero que gostem da partida, tamo junto e é nóis. Tô é o que? Tô é o 2? Tô chegando aí. Eu que tô contigo, hein. Eu já fugi bastante, tá? Consegui. Fugiu, tá também. Já que cê tá falando que fugiu aí. Vou confiar na sua calma. Confiar em. Ai, caralho. Só dê meu shield de rechargem. Só dê meu shield de rechargem. Só dê meu shield de rechargem. Reloadando. Jardim de shield. Vamos, vamos. Tá não seguindo muito o Robozinho, tá? É só o Robozinho com você, velho. Dá pra virar nele. Eu tô contigo, Jardim. Como é que ele tá me focando muito, velho? Ativar no sonar aqui, velho. O time dele chegou, eu morri. Eu morri pro Robô, velho. Ele tá me finalizando na... Ele tá subindo. Telhado, tá telhado. Consegue usar aquele bagulho aqui, mini lava, hein? Eu consigo, eu consigo. Usa o bagulho, corre. Eu consigo. Dei muito tiro no Robozinho. Tá meado, velho. Mano, é uma porrada mesmo, filho da puta. Outro squad, tá? Tô subindo, velho. Come on, come on, come on. Just giving my shield a recharging, fetching myself up again. Acontece, eu compere uma tirolesa que eu vou camperar outra aqui, velho. Calma aí, rapidão. Deixa eu pegar o... Calma aí, calma aí. Relax. Eu acho que tem uma pista aqui. Tá camperando essa daí? Eu tô camperando essa. Tô camperando outra. Relax, se alguém for subir aqui, eu mato. Eu acho que tem uma pista aqui. 10 segundos, a ringa é apenas para acelerar. Beco-lhe-te um lá embaixo. Relaxa-me, você me espalha. Eles tão seguindo o cara no nosso time? É, o cara no nosso time tá sendo seguido, velho. Morreu. O cara que matou ele, eu dei bastante dano. Seguiu no meu inimigo. Ele tá atacando-me. Mano, não divida comigo, senhor. Não divida, não divida. Não divida, não divida. Não divida aqui. É o que tem. O que tem? O que tem? Tá dançando no meu loot, velho. O bagulhinho? Consegui. Pô, esse bagulho é roubado pra porra, velho. É o topo reto mesmo. Só porque ele dançou para trás agora Desceu Também de novo Boa Bota só nessa porra Deixa finalizar ele Deixa finalizar ele Não estou finalizar já Provavelmente eles viram amigo dele Matar de novo é bom Pega a tag do cara aí Tem cara aí? Tem cara aí embaixo Vou chegar Último sonário, ele é bem ruim Porra quebra essa estrela aí na moral Pra caralho essa porra Ele ta usando o beacon, usou, usou Mais skill Certo tá? Ele usou o beacon certeza? Usou, acho que usou Também não sei velho Acho que não usou não, pô Dá pra gente usar ainda Usou não aqui, Sony Tá safe Onde é que ele foi então, véi? Aí ó, acabei de usar Reloading Deveu hein? Um segundo Essa vez vai ser diferente Batei-me um pouco Com a pera-se tag do buraco aí que se foda O cara ficou dançando Deixar de ser maluco Tem uma carbinha aqui ó Tá aqui, tá vindo aqui, tá? Tô contigo, Jantz Na tela desse container aqui Pelo jeito Tá por aqui, velho Ele tava se movimentando por aqui Eu acho que tem uma caixa aqui Tudo bem em cima da ponte, véi Se ele for lá pegar a tank Se ele for lá pegar a tank O cara vai até lá Reloading Tava por isso, pássia Escute, tem outra equipe que vem Acho que ele veio de tiro, não? Não, não pode ser Aí velho, tá aqui no buraco, tá aqui no buraco Não, 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 não Não, não Olha onde é que tava desgraçado, véi É que eu não esperava isso aqui nem fudendo, véi Morreu Tava por aqui Tava por aqui Tava por aqui Que moleque... Meu Deus, velho Estamos sendo perseguindo o Apex Tem cara chegando aí, tá? Muito dano na life Muito dano no robôzinho Até o robôzinho Até a outra Meia frente o último, tá? Chega Canucks Chega Canucks Foi? Foi Foi Estamos sendo perseguidos por danças até no Apex. É incrível. Quem mandou esse cara ser louco? Morrer. Quem mandou dançar? Ainda tem um dropzinho que a gente nem pegou ainda. Aí, longbowl pra mim. Dropzinho aqui. Fica a armadura 3 aqui. Evoshield aqui. Level 3. Reloadando. Bora puxar uma safe aí. Espera aí que eu vou pegar um pouco de munição de acima que eu vou precisar bastante. Estão dando bala já, tá? Um cara aqui. É bastante? Dois a dois. Quebrou com o listo que tá no smoke. Tá meado, tá? E eu não tô conseguindo chegar rápido aí, não. Matei outro, eu sou um Tem gente lá com o seu amigo, tá? Eu tô relando aqui Não foi tu que puxou, né? O Jampad Não, foi não Não, 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 não. A gente pega na ponte aqui, a gente pega eles por cima, velho A gente chega ali Quando veio, eu passei o spot da safe, cara. Bora fazer daqui, era o spot da safe. É o amarelinho da casa, não pegou. A opção é muito doido, hein? Cara, tá em parte, a gente acerta, às vezes a gente é. Cara, esse Phoenix Kit, eu sempre troco e sempre pego, velho. Muito merda, muito merda, muito merda. Pode ir, pode ir, pode ir. Muito merda, muito merda, muito merda. Matou direto? Tem um amigo dele aqui, tá? Eu optei nenhum cálcio. Tá com uma granada aqui, menino. Tá atacando bastante, velho, então... Eu acho que tem uma caixa aqui. Nossa, o Octaneu apareceu aqui atrás, hein? Cadê tu, JK? Estou me pegando. Eu acho que tem uma caixa aqui. Eu acho que eu poderia ter sido espetado. O JK? Ah, o JK caiu, velho. Não, velho. O que é que é que está acontecendo? O que é que é que é que está conseguindo? Certo. O que é isso? 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 O que é isso?